Fala galera, professor Luan Ribeiro aqui e essa aula ela vai ser mais um bate-papo rapidinho porque é de um tópico que eu não tenho muito que mostrar para você, eu até poderia mostrar para você em mapa mental poderia escrever alguma coisa, mas eu já fiz isso várias vezes em outras aulas então essa aula aqui, embora seja um tópico específico, ela acaba fazendo tudo isso, trazendo de volta tudo que eu já expliquei no passado, mas é bom para que a gente continue a partir daqui as próximas aulas de teoria comportamental, então vamos lá, presta atenção a organização, as organizações em si, as organizações, elas são como um sistema social cooperativo ou como assim sistema social cooperativo? Vamos desmembrar isso em partes sistema social, ou seja, um sistema que existem pessoas ali, uma sociedade mas normalmente quando se fala social, se fala de pessoas, então a organização é um sistema de pessoas por que cooperativo? Porque essas pessoas cooperam entre si para que a organização dê certo então é preciso que você tenha isso muito em mente, é preciso que você não esqueça isso toda vez que nós estamos falando de organização, nós estamos falando de pessoa e essas pessoas, elas têm anseios, essas pessoas querem alcançar alguma coisa quando você, se você trabalha ou se você estuda, dependendo da organização que você está inserido você está inserido em alguma organização ou em várias ao mesmo tempo, de repente você estuda, você estuda e trabalha você estuda e trabalha e tem um projeto que você ajuda voluntariamente na igreja ou em alguma ONG não importa, você está inserido em várias organizações, você está inserido na escola, você está inserido na universidade você está inserido no trabalho, você tem dois trabalhos, um trabalho em uma empresa e um trabalho em outra você está inserido em duas organizações diferentes, você é um ser organizacional e quando você vai para a organização que você faz parte, quando você vai atuar você não atua a ismo, você vai com o objetivo por que você faz o que você faz? todas as pessoas têm um objetivo então, primeiro é preciso entender que as pessoas individualmente querem algo elas querem alcançar alguma coisa então quando elas estão dentro de uma organização elas querem alcançar alguma coisa também para si algo individualizado beleza? segunda coisa que eu tenho para te falar as pessoas, elas precisam trabalhar em conjunto dentro de uma organização no seu trabalho, você precisa trabalhar em conjunto com outras pessoas senão você não consegue trabalhar e isso faz com que vocês cooperem entre si essa cooperação vai fazer alcançar os objetivos da coletividade ou seja, da organização que você faz parte a organização que você faz parte é o objetivo tem um objetivo ali que envolve todo mundo então todo mundo trabalha para alcançar o objetivo daquela organização e ao mesmo tempo todo mundo trabalha para alcançar o seu próprio objetivo ok? os seus próprios objetivos então se você vai para o trabalho, você quer alcançar uma vida melhor um salário maior, você quer ser promovido você quer contribuir com alguma coisa na sociedade você tem um objetivo próprio e ao mesmo tempo você tem o objetivo da organização que você faz parte isso é muito importante porque quando se trata muitas vezes quando se trata do objetivo da organização toda nós estamos falando de um objetivo em termos de eficácia ou seja, eu quero chegar aonde eu preciso chegar eu quero alcançar as metas eu quero bater as minhas metas os meus objetivos quando você fala isso em termos de organização você está sendo eficaz porém quando você fala isso em termos de individualidade em termos de indivíduo ok? ou seja, você quer alcançar os seus objetivos dentro da organização você fala de eficiência é um pouco diferente do que eu já falei até aqui até agora é ligeiramente diferente quando eu falei de eficácia eficácia é atingir o objetivo eficiência é como você faz para atingir aquele objetivo é atingir aquele objetivo usando o menos recursos possível porém aqui eu estou te falando que quando se trata de objetivos seus objetivos individualizados eu estou falando de eficiência isso dentro do contexto da organização por quê? porque para alcançar a eficácia ou seja, o objetivo da organização toda você também tem que alcançar os seus se você vai para a organização mas você não coopera com as outras pessoas no sentido de alcançar o todo e no sentido de alcançar o seu objetivo você não alcança nada eu estou falando assim eu estou falando assim especialmente individualmente para você ok? para você no sentido de que você pode estar inserido em várias organizações mas eu quero que você pense nisso quando você estiver indo trabalhar quando você estiver indo para a igreja quando você estiver você tem objetivos que você quer alcançar lá seus mas também tem o objetivo do todo o objetivo do todo é eficácia os seus é eficiência se você for eficiente com os seus objetivos que você quer alcançar você vai alcançar a eficácia que é o objetivo geral da organização que é o objetivo do sistema social cooperativo que é esse sistema que você faz parte você está ali para cooperar com outras pessoas e você precisa ter essa compreensão você nunca faz nada sozinho as outras pessoas também vão acabar ajudando você a alcançar seus próprios objetivos tá? é isso isso aí essa ideia que eu estou passando aqui para você agora não é só um bate-papo que veio da minha cabeça é se você pegar o livro do Kavenato nós temos lá um tópico específico sobre isso ele para tudo e fala da sociedade social é organização social cooperativa as organizações elas são uma junção de pessoas cooperando entre si e eu mesmo muito antes da teoria comportamental existir como ciência de estudo já existia essas ideias entendeu? então apenas entenda isso entenda essa parte de cooperação de alcançar o objetivo da organização de alcançar seu objetivo e aí a gente vai prosseguir para a próxima aula porque tenho certeza que vai ajudar tá bom? é isso aí até mais é isso aí 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 é isso aí